Prepare-se para participar. Olá, eu sou o Pedro Pinto, da CNN. Não sei se sabe, mas em dezembro, vários líderes dos países mais poderosos do mundo irão juntar-se em Copenhaga para discutirem o meio ambiente. A minha colega, a Becky Anderson, irá lá estar também para moderar um debate sobre o tema que irá contar com a presença de políticos, activistas e celebridades. Oferecemos-lhe a si também uma oportunidade para dar a sua opinião. O que pensa do Estado do Meio Ambiente? Que mudanças são necessárias para melhorar a situação? Envie as suas perguntas e ideias através do site youtube.com.com.br Neste site poderá conferir também as opiniões de outras pessoas por este mundo fora. Não hesite, participe. Faça parte do debate da CNN e YouTube sobre o meio ambiente.